Nos últimos dias era só desespero na campanha do fantoche do atual prefeito. Muita mentira e fake news sobre Canela e suas realizações em Belcombo. Agora a gente já sabe exatamente o motivo. A pesquisa do IPEC, o antigo hipop, confirma o que a gente já sabia. É Canela! E no primeiro turno, hein? Vamos botar 44, Canela, o próximo prefeito da cidade de Belcombo hoje. Quer entrar para a Marinha. Meu sonho é ser uma grande médica. Modelo. Eu quero ser polícia. Veterinária. Para me cuidar dos bichinhos. Educação, para mim, é um tema muito importante. Importante porque estamos falando de vidas, de crianças e de jovens cheios de sonhos. E só com educação de qualidade, a gente permite que os sonhos continuem vivos e sejam realizados. Meu sonho é ser bombeira, mas eu vejo que está um pouco distante de eu conseguir ser, porque acaba que a gente precisa de ajuda, não só do professor, mas sim da prefeitura. E a gente, no momento, não está vendo essa ajuda. Para poder conseguir terminar o estudo, conseguir ser, cada um ter seu sonho e realizar todos. A gente não tem, hoje em dia, um futuro para nossos filhos em Belfor Roxo. A não ser que melhore essa situação no próximo governo. As escolas estão sucateadas e funcionando em horários reduzidos, porque faltam professores e funcionários. Chega! Essa vergonha precisa acabar. Professora, falta aqui uma beleza. Nunca tem merenda. As crianças sempre vêm reclamando que não comeram. Tem nada, não tem papel para as crianças no banheiro. Horrível, vaso sujo, cadeira toda pinchada, horrível. Às vezes tem aula, às vezes não tem. Às vezes tem merenda, às vezes não tem merenda. A biblioteca já não tem mais. Está tudo estragado. Merendas, porque muitas das crianças necessitam do café da manhã da merenda. A minha filha vai para a escola às 7 da manhã, quando dá 8 e meia, tenho que ir buscar ela, porque não tem professores. Assim, é frustrante, né? Você chegar na escola para deixar teu filho e chegar lá e não tem professor para dar aula. Muitas pessoas dependem da escola para poder deixar a criança ir trabalhar. Aí, não tendo professor e não tendo aula, como que a pessoa faz? Os professores chegavam na sala falando que o salário estava atrasado. Às vezes a gente não tinha dever por conta disso, que eles não se esforçavam, porque o salário deles também não caiu na conta deles. Então, não tinha por que eles ensinarem. Hoje, em Belfor Rocha, o número de crianças frequentando as escolas caiu 12%. É um absurdo que uma cidade como Belfor Rocha, com quase 600 mil habitantes, ainda não tenha nenhuma escola com tempo integral. Então, eu tenho uma filha de 4 anos, ela vai fazer 5 anos agora, ano que vem. E eu tenho uma bebê de 7 meses. Eu não tenho com quem deixar a minha de 7 meses. Eu preciso trabalhar, né? Eu quero trabalhar e não tenho com quem deixar. É, o meu filho de 3 anos, ele estuda numa creche. Mas o mais novo ainda não estuda, por conta que não tem creche pronta ainda para a idade dele. Só tem creche que pega a partir de 2 anos. Prejudica muito, porque eu já perdi várias oportunidades de emprego por não ter com quem deixar meu filho e poder pagar, né? É, vai ser bem complicado, né? Eu vou ter que ir levando até ela fazer os 2 anos dela. Se tivesse uma creche em tempo integral, porque aí eu colocaria meus dois filhos na mesma creche e conseguiria arrumar emprego para dar umas coisas melhores para os meus filhos. E para minha outra filha tem outro problema, porque ela estuda no horário de colégio normal, de 1 às 4h45, né? E com o tempo integral seria bom, por quê? Conseguir arrumar um trabalho no período que ela estiver na creche, né? De 7 às 5 horas da tarde. Eles vão ficar bem aconchegados na escola e a gente trabalhando em paz, né? Sabendo que eles estão ali bem. Essa proposta do colégio integral eu super apoio, porque a mãe que precisa de trabalhar vai sair, vai deixar teu filho lá na escola tranquila, né? Que vai saber que a criança vai estar alimentada, vai estar estudando, vai ter alguma atividade para a criança fazer, porque a criança vai ficar lá em tempo integral, não vai ficar à toa, né? Quero escolas públicas em tempo integral e com qualidade. Para o jovem entrar de manhã na escola, tomar café, almoçar, estudar e praticar esporte. Quero tirar esse jovem da rua e dar ele condição para que ele possa dar um futuro melhor para sua família. Também é fundamental, para esse projeto dar certo, valorizar os professores, pagando o salário digno e devolvendo os benefícios que foram tirados pelo atual governo. É assim que, através da educação, vamos transformar para sempre o futuro de Belporrojo. Márcio Canella, 44.